Adeus Amor Adeus Amor Num samba desses Foi que eu conheci Regina A garota mais traquina Que num samba já se viu Ela me disse que sambava Pra esquecer uma dor Uma dor de amor Do sempre amor Que toda dor Tal qual a dor Do meu amor E até chorou E até chorou Juntei meu samba Aos passos dela Meu violão Ao canto dela E fui cantando E fui sambando E fui sambando Ai, ai, Deus Amor Ai, ai Ai, ai, Deus Amor Ai, ai Ai, ai, Deus Amor Ai, ai, Deus Amor Amor, ai, ai De madrugada Quando o samba sente o sono Eu fiquei no abandono Dos cabelos De Regina Que tão menina Me falou dos seus segredos Dos seus sonhos Dos seus medos Seus amores Seus amores De sabores E ilusões De manhãzinha Foi quando ela se despediu No ar Ficou o seu samba No meu samba Um som vazio E eu sozinho Acenava pra Regina A garota A garota Mais traquina Que no samba Já se viu Ai, ai, Deus Amor Ai, ai Ai, ai Ai, ai Adeus Amor Ai, ai Ai, ai E caiu Ai, ai, Deus, amor, ai, ai Ai, ai, Deus, amor, ai, ai